Voltou a colocar o ouro no centro do debate nos Estados Unidos. A criação de uma comissão de ouro não acontecia desde 1981. O ouro voltou à Rimalta e as eleições nos Estados Unidos não são diferentes. Pela primeira vez em 30 anos, o Partido Republicano tem uma comissão de ouro. O interesse no tema levou a a política republicana a pedir uma audiência com a Reserva Federal e formar uma comissão para olhar para a ligação entre o dólar e o ouro. Uma atitude que demonstra bem o resultado de 5 anos de uma política monetária facilitada e dos esforços do congressista da ala liberal, Ron Paul, que acabaram por fomentar a ideia do regresso ao ouro enquanto moeda. Uma ideia fortemente defendida no debate republicano.